Blockchain. Sei que você já escutou muito sobre ela e principalmente sobre criptomoedas, como os bitcoins, as stablecoins e talvez até sobre o Ethereum. Mas afinal, o que é a blockchain? Como ela funciona? O que eu preciso saber sobre essa tecnologia sem que eu pareça... Bom, primeiro você precisa saber que esse conceito ali não é tão recente, apesar de ter sido criado pelo Satoshi Nakamoto em 2008, no artigo Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que descreve o funcionamento do Bitcoin, ainda em 1991, o Sturt Haber e o Scott Storneira já haviam descrito o processo de uma forma muito similar à que ocorre no blockchain. A figura de Satoshi Nakamoto é bastante misteriosa, no meio, uma vez que ninguém conhece de fato a sua identidade. A proposta de Satoshi surgiu logo após a crise financeira de 2008 e sugere a descentralização do dinheiro, sem que haja necessidade de órgãos para criar indiscriminadamente o dinheiro e de intermediários para gerenciar as transações financeiras. Mas como isso é possível? E por que o blockchain? Ou essa corrente de blocos? Calma, a gente vai chegar lá, se concentra. Fica até o final do vídeo. E antes de a gente seguir aqui para as explicações, considere deixar o seu like, considera ativar as notificações, compartilhe o conteúdo com seus amigos, se inscreva no canal, deixe seus comentários. E por mais que eu sei que a sua mão está coçando para sair do vídeo agora, você está ansioso para saber de fato o que é no próximo minuto, espera um pouquinho, a gente vai chegar lá. Bom, chamamos de correntes de blocos porque ela é uma lista crescente de blocos conectados, onde esses blocos são registros de dados que estão conectados e protegidos por criptografia. Esses blocos contêm dados armazenados, bem como a informação de timestamp, por exemplo, data e hora, de uma determinada operação ou registro. Além disso, são os hashes do próprio bloco e do bloco anterior. Sendo assim, possível identificar todos os blocos anteriores até o bloco Gênesis, ou o primeiro bloco dessa corrente, dessa cadeia. Mas o que é um hash, afinal? Bom, os hashes são como assinaturas que vão ser usadas para identificar os dados, e essa assinatura é criada a partir da combinação de todos os dados contidos nesse bloco. Dessa forma, obviamente, caso os dados de um bloco forem alterados, o hash também vai ser alterado. Isso implica na quebra da cadeia, uma vez que o bloco seguinte tem a informação do hash anterior, que acabou de ser alterado. O que traz um nível excelente de integridade à cadeia, uma vez que ela é altamente sensível a qualquer manipulação ou fraude. Então, para que uma alteração persista na cadeia, não basta apenas alterar um bloco, mas também eu preciso alterar todos os blocos da sequência. O que traz uma complexidade computacional gigantesca, que eu vou explicar na sequência, tornando essa cadeia praticamente imutável. Bom, mas vamos para um exemplo, vamos pensar no seguinte exemplo. Você tem 10 mil reais na sua conta bancária, e uma pessoa mal intencionada na instituição financeira, ou um fraudador, pode executar um update dessa tabela da carteira e levar seu saldo a zero. Contudo, em um blockchain isso não é possível, pois para alterar o seu bloco, o fraudador precisaria alterar todos os milhares, ou às vezes até milhões de blocos sequentes em um curto período de tempo. Isso é computacionalmente muito custoso. Falando sobre os hashes ainda, um dos algoritmos bastante famosos é o SHA256, ou Security Hash algorithm com 256 bits, ou 64 caracteres hexadecimais. Os hashes têm algumas características bastante importantes, como ele não possui retorno, ou seja, não é possível recriar informação apenas com o hash, ele é determinístico, ou seja, a mesma informação tem que sempre ter o mesmo hash, ele precisa ser de rápido processamento, e ele tem que ter uma característica de efeito avalanche, ou seja, pequenas alterações alteram completamente o hash. Além disso, ele precisa ser resistente a colisões, ou seja, dois dados podem sim ter o mesmo hash, mas isso precisa ser complexo e desconstruir artificialmente. Outra característica importante do blockchain é que ele é uma rede distribuída, ponto a ponto. Isso significa que caso houver um ataque, algum erro que quebra em um bloco, existem vários outros pontos que invalidam o erro e sobrescrevem o mesmo, ou seja, eu não tenho uma única instituição fazendo toda a validação, ou contendo toda aquela rede em que eu posso fazer uma alteração, mas sim essa rede está armazenada de forma distribuída, em vários pontos. Dessa forma, existe vários pontos com essa mesma informação, e não mais esse órgão centralizador. Isso significa ainda que caso um fraudador que irá alterar um nó específico da minha cadeia, ele não só precisa alterar todos os blocos sequentes, mas também fazer isso com pelo menos 50% dos pontos validadores de integridade dessa cadeia, impossibilitando ainda mais o fraudamento desses blocos. Além dos dados contidos nos blocos, existe ainda uma outra informação, que é o Nouse. O Nouse é o NumberNouse, é um número usado uma única vez, ele existe para que eu possa manipular o valor do hash, sem afetar os dados de fato contidos dentro do bloco. A mineração é basicamente a busca por esse Nouse, de modo a gerar um hash, que satisfaça uma determinada condição, onde esse hash pertence a um pacote de transações, que devem ser validadas. Dessa forma, dada a dificuldade computacional de se chegar até um Nouse adequado, o minerador é recompensado por esse poder computacional. Essa condição é o objetivo de hash. Por exemplo, o hash gerado deve ser um número menor do que um determinado objetivo. Devido ao efeito avalanche comentado anteriormente do hash, é muito difícil encontrar um Nouse que resolve esse desafio, assim sendo um processo de tentativa e erro de altíssimo custo computacional. Por fim, outro conceito muito importante no blockchain é o protocolo de consenso. Existem vários protocolos, mas vamos considerar o proof of work, o proof of work de trabalho que é usado no Bitcoin, por exemplo. Ao adicionar um bloco, o minerador é compensado, e um conjunto de validações são feitas para provar o trabalho de criptografia realizada. Obviamente que caso essas validações não sejam aprovadas, o minerador não será compensado. Porém, um problema que pode ocorrer é que dois blocos podem ser adicionados na mesma posição em Noses diferentes da minha rede distribuída, onde ambos são validados e propagados por parte dos meus Noses dessa minha rede distribuída, e nesse caso a gente tem duas cadeias competindo. E a cadeia que vai vencer essa disputa, essa competição, é aquela que conseguiu incluir um novo bloco na sequência primeiro, ou seja, aquela que tiver o maior poder computacional para gerar um novo hash e validar um novo conjunto de operações. E assim a gente vai acabar ficando ali com um bloco órfão que vai precisar ser recalculado um novo hash para aquele bloco, para que ele seja de volta encadeado na rede. Obviamente que aquele bloco que foi removido da rede porque ele perdeu essa competição entre as cadeias, o minerador nesse caso não vai ser recompensado. E essas são basicamente as informações principais que você precisa conhecer sobre o blockchain.